Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre influência digital, né? Sobre trabalhar com internet, sobre Instagram, principalmente o Instagram hoje, tá? Então, se você tem muita vontade de trabalhar com a internet, não só ser blogueira, mas pra tudo, gente. Pra você que é médico, pra você que é dentista, pra você que trabalha com estética, pra você que vende roupa, tudo, é muito importante você ter hoje um vínculo com a internet, pra você aumentar suas vendas, ou pra você mesmo virar um influenciador e acabar sendo contratado por marcas, fazer divulgação. Então, não precisa necessariamente ser uma blogueira de maquiagem, você pode ser o que você quiser. Mas, focando nesses itens que eu vou falar hoje, você pode sim ganhar dinheiro com a internet. É só pôr a mão na massa, querer se dedicar, que vai dar certo. Então, gente, eu tô aprendendo muito, eu assisti, não sei se quando esse vídeo for ao ar, ela ainda vai estar fazendo as lives, tá? Mas eu aprendi muito esses dias com a Adriana Santana, que é uma influenciadora, assim, incrível. Ela ficou um mês fazendo lives, ela fazia lives, gente, 5 da manhã. Ela ensinou demais, ela deu várias dicas, muitas dessas dicas eu peguei com ela, e eu acho bacana, a dica boa eu acho que é a dica compartilhada, né? Então, claro que eu também tenho a minha experiência, porque eu trabalho com isso há 6 anos, mas muitas das dicas eu peguei com ela. Então, sigam ela lá, que ela é maravilhosa. E essas dicas eu utilizei, tô utilizando, né, no meu perfil e tá dando muito resultado. Então, vamos lá. Então, eu vou dar dicas pra vocês melhorarem o seu Instagram e ganhar dinheiro com a internet. Então, primeira coisa, gente, a foto do perfil. A gente, eu vejo muitas pessoas, às vezes, colocando foto ou de corpo, assim, foto meio longe, foto, umas fotos, assim, muito escuras. Então, é muito importante você colocar uma foto que seja do seu rosto. Principalmente se você vai colocar a sua cara no negócio, né? Se você quer que as pessoas te conheçam. Então, é interessante colocar a foto do perfil bem clara. Você esteja aparentemente bonita, maquiada, mas não que você esteja tão diferente do que você é, entendeu? Às vezes, você faz uma maquiagem que é muito diferente do que você acaba usando no dia a dia. As pessoas não te reconhecem na foto. Então, coloque no perfil uma foto bonita, clara, que apareça bem como é o seu rosto, como você é no seu dia a dia, enfim. Que isso vai fazer com que marque, né? As pessoas vão bater o olho ali e já vão lembrar que é você. Outra coisa muito importante, gente, a descrição do seu Instagram. Você sempre tem que descrever o que você vai fazer, pra que serve aquele Instagram, pra que você criou o perfil, e o que você faz. Então, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu faço resenha de produtos, eu sou maquiadora, blogueira, enfim, youtuber. Então, eu já coloquei no meu perfil que eu sou maquiadora e youtuber e embaixo, resenha de produtos. Você pode até colocar emoji, colocar alguma coisa assim. Então, as pessoas que entram no meu perfil vão saber. Olha, ela é uma blogueira de maquiagem. Ela fala de maquiagem, fala de resenha de produtos. Legal, vou seguir. Agora, eu vejo pessoas, tipo assim, que tem um conteúdo bacana no feed, mas na descrição tá lá. Mãe do João, casada com fulano. Tipo, a pessoa entra no seu perfil, ninguém quer saber se você é a mãe do João e casada com fulano. As pessoas querem saber o que que você tá divulgando, o que que você tá falando naquele Instagram. Então, coloque na descrição exatamente o que você faz. Se você compartilha dicas, sei lá, exemplo, eu gosto de mostrar baratinhos no supermercado. Então, eu coloco no perfil, compartilho dicas de produtos baratinhos que vocês encontram em supermercados. Então, coloca na descrição exatamente o que você faz pra não espantar o público. Eu detesto o feed arrumado, como muitas blogueiras e influenciadoras fazem. Eu tenho um ranço de quem, tipo, deixa de postar um conteúdo bacana porque o feed tá organizado. Eu não gosto. Mas eu entendo também que muita gente leva isso a sério e que muitas marcas também levam a sério de, pelo menos, o seu feed tá harmônico. Então, como assim? Evita postar muita coisa parecida ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu postei uma selfie agora, na próxima foto eu não vou postar uma selfie. Vou postar uma foto de produto, vou postar outra coisa, vou postar uma foto de look. Então, evita deixar o feed bagunçado. Mas, assim, esse negócio de feed muito organizado também, não sei. Eu não curto, mas se você gosta, maravilhoso, tá? Desde que não atrapalhe o seu conteúdo, tudo bem. Não fique muito presa a isso, sabe? Desde que fique harmônico, que fique legal, visualmente, tá ok. E as fotos sempre claras, fotos bem feitas. Se você não tem iluminação, essas coisas, tira a foto de dia, na luz natural, né? Então, evita uma foto muito escura. Ou evita ficar postando muita propaganda, aquelas fotos de banner, assim, muito, sabe? Muito propaganda, que eu acho que as pessoas não curtem. As pessoas querem ver você, querem ver seu conteúdo, querem ver os produtos que você mostra, ou o trabalho que você faz. Então, evita muito bannerzinho montado, tá? Hashtag, gente. Isso é uma coisa que eu aprendi com a Adriana, e que eu fiquei, assim, chocada. Por quê? Você não deve usar muitas hashtags. Ela até comentou que o ideal é você postar uma foto e colocar de 5 a 7 hashtags, assim. Por quê? O Instagram, quando você coloca aquelas hashtags, eu fazia muito isso. Eu salvava as hashtags e ia colando em todas as minhas fotos. Hashtag de maquiagem, hashtag de um monte de coisa, assim, só pra ver se ia engajar mais pessoas. Mas isso é errado. Por quê? Quando você coloca as mesmas hashtags em todas as fotos, aquele textão de hashtag, o Instagram entende que você tá desesperado por propaganda. Então, ele acaba não entregando as suas publicações pra todo mundo, e você fica estagnada. Por exemplo, postei uma foto dessa máscara de cílios. Eu vou colocar hashtag Max Love, que é a marca da máscara, hashtag máscara de cílios, hashtag máscara éxtase, hashtag... Enfim, coisas que têm a ver com a foto que eu tô postando. Quando você posta uma foto de uma máscara, você não vai pôr lá, hashtag look do dia, hashtag umas coisas nada a ver, entendeu? Então, toma cuidado com as hashtags. São importantes pra você engajar aquele conteúdo, mas coloca poucas e bem específicas do que aquilo que você tá falando na foto. Uma coisa bem bacana, que eu também peguei de dica da Adriana, e que eu tô usando, e é interessante. linkar os stories com o feed. Então, às vezes, você faz uma maquiagem nos stories, e posta um resultado no feed. Então, as pessoas dos stories vão pro feed e vê o resultado da maquiagem. Ou vice-versa, você posta uma make no feed, e fala, olha, gente, eu fiz essa maquiagem nos meus stories. Corre lá pra conferir os produtos que eu usei. Então, as pessoas ficam curiosas pra saber o que você usou, e vai pros stories. Isso acaba aumentando o engajamento do Instagram. Outra coisa que é interessante, que eu não faço, eu preciso fazer mais, aliás, né? Preciso sempre melhorar, mas eu estou melhorando, que é utilizar todos os recursos dos stories. Então, a gente vê ali, não só dos stories, né? Do Instagram inteiro. Então, a gente vê bate-papo, enquete, perguntas, emojis, gifs, filtros. É muito interessante você usar tudo. Claro, de uma forma mais leve, né? Sem colocar todos isso em um story só, com cautela. Mas é interessante, no seu dia a dia, você usar todas essas ferramentas, porque o Instagram entende que você está utilizando ele, e isso faz com que ele entregue suas postagens pra mais pessoas. Se você quer começar a trabalhar com a internet e você não sabe, né, o que fazer, eu entendo muito isso, porque eu fiz muito isso, entendeu? No começo eu pegava assuntos diversos, então eu não foquei em uma coisa só. Hoje eu estou falando de maquiagem, amanhã eu falo de um produto de limpeza, amanhã eu falo de uma roupa, do outro dia eu estou falando de uma culinária, do outro dia, entendeu? É muita coisa, você tem que focar no nicho. Jéssica, qual que é o seu nicho? Por muito tempo eu fiz isso, hoje em dia eu até preciso focar mais, mas ainda estou um pouco ali, sabe? Então o que eu decidi falar no Instagram? Maquiagem. Mas qual que é o meu nicho? O meu nicho foi focar em produtos pros lábios. Então eu virei meio que referência quando as pessoas buscavam produtos de lábios. Então eu fiz muita resenha, eu foquei nas fotos de batons, então eu foquei nos lábios, tá? Você pode ser uma maquiadora, mas como que você vai se destacar no meio de tantas maquiadoras que tem no Brasil, no mundo? Você pode focar no nicho. Então, ah, eu sou maquiadora, mas eu vou focar na pele com melasma? Então eu vou pegar firme pessoas com melasma, mostrar antes e depois, entendeu? Então você tem que buscar um nicho dentro do assunto que você quer, pra você se destacar. Não adianta atirar pra todo canto sem focar em um assunto só, em uma... Não precisa ser um assunto só, mas focar no nicho, né? Naquele assunto que você domina melhor, enfim. Não tem problema nenhum você procurar parcerias, entendeu? Você pode sim... Pensa comigo, eu moro numa cidade com 7 mil habitantes. E eu tenho 3 mil seguidores no meu Instagram. Você já não acha que essas 3 mil pessoas, vamos dizer ali, 60% seja da sua cidade? Imagina o quanto que isso não vai influenciar numa cidade de 7 mil pessoas. Então não fique presa a números. Não ligue se você tem poucos seguidores, se você tem... Foque no seu trabalho no conteúdo. Se você tá postando conteúdos bacanas, pode ter certeza que alguém vai se interessar pelo seu trabalho. E você pode ir sim atrás de parcerias. Então, exemplo, essa cidade de 7 mil habitantes. Sendo, sei lá, 60% dessas pessoas que te seguem são dessa cidade. Imagina o quanto que vai impactar se você mostrar uma lojinha com promoção, né? Se no caso você faz isso, né? Ou você divulgar uma clínica que tá lá bombando de estética. Então você pode ir atrás desses estabelecimentos e perguntar se a pessoa aceita fazer uma ação, uma publicidade, eu acho que seria bacana pra nossa cidade, eu acho que é movimentada. Aí você faz, né? Um textinho, você mostra os seus números, você mostra como as pessoas estão interagindo no seu feed. Então você pode sim ir atrás de parceria independente da quantidade de seguidor que você tem. Mas sempre lembrem do nicho. Não adianta você falar de estética e procurar uma parceria que fala de esportes, sabe? Uma coisa nada a ver. Então sempre procure no seu nicho. Claro que quando você cresce no Instagram e tal, nesse trabalho, muitas marcas querem te contratar. Então, por exemplo, eu hoje em dia, às vezes eu recebo proposta de, sei lá, produto fitness, coisa assim que eu nem faço muito, né? Mas as marcas querem aparecer no meu Instagram, então eles acabam procurando. Mas no começo sempre foquem no nicho, porque vai interferir no resultado, tá? E outra coisa que é muito, 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 muito importante, que eu tô melhorando muito. Foi difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa esquecida, desligada. Mas é muito importante você estar presente. Então desde a hora que você acorda, até a hora que você vai dormir, é interessante você estar presente pelo menos alguns pontos do dia. A Adriana deu essa dica de você postar stories de duas em duas horas, que isso aumenta o engajamento. Cada vez a sua carinha aparece ali na frente nos stories, né? Cada vez que você posta. Então é mais interessante você postar um pouquinho do seu dia, em vez de chegar no final do dia e você fazer aqueles trocentos stories contando a sua vida inteira, entendeu? As pessoas vão passar, as pessoas têm preguiça. Então às vezes é mais interessante você acordou, posta um bom dia, põe uma musiquinha. Aí na hora do almoço você já mostra o que você tá almoçando, dá uma dica de restaurante. Na tarde você mostra o que você tá trabalhando, o que você tá mostrando o que você tá fazendo tal coisa. No final da noite, mostra o que você tá fazendo de lazer, entendeu? Você vai mostrando um pouquinho do seu dia, sempre incluindo o seu trabalho nele, mas as pessoas vão ficar mais engajadas do que você postar tudo de uma vez no final do dia, sabe? Ou pior ainda, se você nem aparecer, entendeu? Então você tem que estar presente nos stories e no feed, postando conteúdos legais pras pessoas interagirem e lembrarem de você. Essas dicas servem pra quem quer começar a fazer posts sobre maquiagem, sempre lembrando do nicho. Então eu vejo muita gente assim, começa com maquiagem, daqui a pouco já tá postando outra coisa, foquem num negócio, foquem numa missão, entendeu? Que vocês vão em frente. Às vezes, sei lá, um exemplo, eu tenho uma tia minha que faz bonecas, ela faz bonecas de agresanato, né? Seria interessante ela postar fotos das bonecas que ela faz, mas também seria interessante no feed, ela postar um pouco dos materiais que ela usa, já indicando ali uma lojinha que ela comprou. Nos stories, seria interessante ela mostrar dentro de uma loja de tecidos, como que ela faz pra escolher os tecidos. Então olha como que é interessante, tudo você pode lucrar depois com a internet. Sendo você uma artesã, sendo você uma pessoa que faz brilheteria, uma pessoa, um médico, você pode mostrar o dia a dia, da sua rotina de médico. Você lida com moda, você pode mostrar um pouquinho dos seus desenhos de moda. Você faz desenhos, interessante você mostrar o processo do seu desenho no feed. Olha gente, que legal esse desenho que eu tô criando. Aí depois você posta o resultado dele, nos stories você mostra um pouquinho do seu material que você usa, já dá uma marcadinha, Faber-Castell, sabe assim? Você vai marcando um pouco as marcas, não precisa marcar muito, mas marca um pouquinho ali, outra aqui, só pra marca saber que você tá trabalhando com isso. Enfim, ou você pode marcar uma loja de material escolar da sua cidade, entendeu? Começar pela sua cidade, depois você vai expandindo pro Brasil e quem sabe pro mundo, sabe? Então dá sim pra você trabalhar com isso com tudo. Por quê? Como que a gente faz pra trabalhar com o Instagram? Com as parcerias, com as publicidades, tá? Então, todas essas dicas que eu dei hoje vão sim melhorar o seu perfil e você vai sim poder ir atrás de parceiros, de publicidade, de negócios, através do Instagram. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você tem interesse em trabalhar com a internet, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, deixe meu like. Um beijo e até a próxima. Tchau!